Lançamentos de Play 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One a partir de R$ 90,00. Link na descrição. E aí, gurus, nada que é o Speed. Tirei desse vídeo, galera, trazendo pra vocês mais um gameplay de Forza Motorsport 7 aqui no canal. Speedão pilotando no volante, Logitech G29. E hoje nós vamos fazer um Forza Vista, a Speedpedia com muitas informações, um Forza Vista e um Top Speed em um carro que estava sendo muito, mas muito aguardado por todos nós aqui do Forza. O pessoal estava esperando ele lá no Forza Horizon 3, mas não veio, né? Os pacotes lá já terminaram. Mas veio no último pacote de carros aqui pro Forza Motorsport 7, pacote de carros de fevereiro, chamado Dell Gaming. Que eu deixei o trailer aqui no canal, se você não assistiu, o link tá na descrição. E o carro em questão, vocês já sabem, vocês estão vendo aí, já leram no título, já viram na miniatura, estão babando no carro. Forza Vista completinho e Top Speed, vamos dar uma brincada com ele também, com os assistentes desligados. Forza Motorsport 7, o Speedão pilotando o Bugatti. Chiron! Então, fica ligado. Vamos sair daqui, ele tá numa apresentação, naquele slideshow. Galera, o Chiron que é a evolução do Veyron, só que com o motor modernizado, o motor ele é semelhante, é o mesmo motor praticamente, só que ele tá mais potente ainda. Pra quem não lembra, é um motor 8 litros, sim, é um 8.0. Você imagina os carros aí, o Uno de firma, eu tenho um motor 1.0, já anda muito o 1.0 de firma com a escada no teto. Agora você imagina oito motores desse, é um 8.0, W16, que é a forma dos cilindros, né, em W. Quad turbo, sim, tu gosta de carro turbo, tem os biturbos e o Chiron é quad turbo. Já diria Galvão Bueno, é tetrabalando. Quatro turbos. 1.500 cavalos de potência, gurizada. E, já falei, potência, papo, ele tem um limitador de velocidade, certo, que deixa ele chegar apenas, apenas a 420 km por hora. Mas estima-se que sem esse limitador aí, o carro chegaria a 463 km por hora. E uma coisa que é bem interessante é o velocímetro dele. Eu não vi ainda, porque eu não entrei no carro, estou entrei pela primeira vez com vocês, vamos ligar. Mel pai do céu. Uma coisa curiosa é o velocímetro dele, que marca 500 km por hora. O velocímetro chega a 500 km por hora. Eu estou lendo na Wiki, galera, tá? Estou com a telinha aqui do lado, lendo na Wiki. Então, vou deixar o link na descrição para vocês lerem todas as informações do carro na Wikipédia, tá? Esse nome, galera, Chiron, foi em homenagem a um piloto que correu pela Bugatti. Ele era Monegasco. Quem não sabe o que é Monegasco, é a pessoa que nasceu no Principado de Mônaco, né? E o nome dele é... Era? Eu acho que ele já faleceu, é. Louis Chiron. Deixa eu ver. É, ele se foi, galera. Ele se foi em 1979. Mas também nasceu em 1899. Rapaz, o Chiron é das antigas, hein? O Chiron era a raiz, a galera, tudo o resto é Nutella, hein? Então, o nome Chiron é em homenagem ao Louis Chiron. Eu acho que já tem todas as informações do carro. Vamos dar uma acelerada nele aqui. Troca! E sabe por que que é isso, galera? Isso aí porque eu estou com o meu volante, tá? Eu estou com o G29, então quando eu acelero... E tiro o pé do acelerador, ele fica lá. Aí eu tenho que dar um... Eu tenho que dar uma bombada no acelerador de volta, ou no freio. Aí ele solta. Senão ele fica acelerando sem parar. Vai fundir o Chiron, velho! Olha que coisa linda, galera. Esse interior, esse volante com fibra de carbono. O símbolo da Bugatti no centro, né? Olha só que elegância que é esse console central, cara. Ele é fino, só tem essa chapa escovada. Seletorzinho de câmbio, por assim dizer, ali. Porque ele tem o câmbio borboleta, né? O paddle shift. E alguns seletores ali no centro, cara. Acabamento todo de couro. Olha só, cara. Dá até para ver os adesivos da montadora. Olha o Bugatti automóveis. Automobiles, deve ser. Ali diz o peso, é isso? 1.010 quilos, 1.230 quilos. 2.240. Espetacular. Vamos sair dele aqui, galera. Eu acho que não dá para ver o motor, cara. Eu quero ver se tem mais informações sobre o carro. Ah, ele tem a carroceria toda em fibra de carbono, galera. As acelerações que a galera gosta. De 0 a 100. Ele não dá para abrir para a gente ver o motor. A única coisa que dá para ver é baixar o aerofólio e subir o aerofólio. Que pena. Vamos ver se a gente consegue dar uma chegada mais perto do motor. Não dá. Ai, força. Eu te odeio. Coisa linda. Isso aqui tudo é de carbono. De 0 a 100 km por hora em 2,5 segundos, galera. Um hipercarro, né? É aquela aceleração de hipercarro. Vamos fechar ele para a gente dar uma olhada. Coisa linda. De 0 a 200 km por hora em menos de 6,5. E de 0 a 300 km por hora em 13,6. Ele faz de 0 a 300 o que a maioria dos carros normais aí... Tem muito... A maioria dos carros normais, na verdade, faz de 0 a 100, 14, 15, né? Os mais potentinhos aí fazem 11, 12 e tal. Ele faz de 0 a 300 em 13,6, malandro. Meu Deus do céu. Ele começou a ser fabricado a partir de 2016. E estamos, obviamente, em 2018. E ele continua sendo fabricado. Eu acho que eu passei... Ah, câmbio, galera. O câmbio dele é um semi-automático, como eu disse para vocês ali, né? Tem um seletor na borboleta. De 7 marchas. Eu acho que eu passei o máximo das informações sobre o carro. Vimos ali as curiosidades, né? O nome do carro por aqui, que é Chiron. O velocímetro, que vai a 500 por hora. Ele vai a 420 por causa do limitador. Mas, agora vamos para a pista mesmo, certo? Vou dar um cortezinho maroto no vídeo. Vou carregar lá a alemã, o retão, né? E, quando chegar lá, eu volto. Vamos acelerar o Veiron com os assistentes todos desligados. Vamos fazer um top speed nele. E fazer um borrachão, dar uma brincada. Conhecer o Chiron no volante. Certo? Cortezinho. E já volto. Aí, gurizada, carregou. Estamos aqui, então, em Le Mans. No circuito antigo de Moussene, né? Old Moussene. O famoso retão. Para a gente ver o que o Chiron é capaz na pista. Esqueci de dizer uma coisa bem importante para vocês. Mas, quem é de fé mesmo, já deixou, né? O like no vídeo. Tu gosta dos pitão? Clica no dedão, véi. Deixa teu like no vídeo. Te inscreve no canal. Se tu ainda não for inscrito. Se tu já é inscrito, clica no sininho. Para ativar as notificações de vídeos novos. Vamos dar uma olhada aqui nas configurações, assistências. Vou fazer aquilo que eu disse para vocês, ó. Tudo desligado. Linha, sem linha, óbvio. Sem ABS. Cara, esse carro, ele é cheio de assistentes, galera. Como é que eu vou pilotar um carro de 1500 HP sem assistente? Isso é maluco, cara. É, o espitão é maluco. Então, sem ABS. Sem controle de tração. Sem controle de estabilidade. E câmbio manual. Ou seja, câmbio é na borboleta, mas manual. Sem embreagem. A gente não precisa acionar a embreagem, né? Tem que voltar aqui no mouse. O que mais? Grid largada, não importa. Nós vamos largar em primeiro. Vamos chegar em primeiro. Só temos nós e não importa a dificuldade do Drive Atar. Vambora. Esqueci de dizer uma coisa para vocês, galera. Ele está na classe R874. Foi assim que o jogo me entregou ele, né? Cara, ouve isso, meu. Nossa, ele fala muito bonito. Vamos deixar o giro cair. Cara, já estava a duzentos e poucos por hora ali. Sabe do céu como ele fala bonito. Vamos devagarinho até o retão ali. O aerofólio trabalhando. Eu acho que a partir de um cem por hora eu levanto o aerofólio, né? Vamos ver. É. Isso é um pouco suco. Ó, a roda travando e não tem ABS, Speed. Ha, 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 ha. O bagulho é a raiz, meu. Primeiro de frente. Cara, que nave. Tá, vamos lá para dentro. Isso. Vamos concentrar para chegar no retão lá. Isso. Bem concentrado aí, Speed. Vamos nessa, galera. A hora é essa. Trisentão. Vamos a Trisentão. Passa da casa dos trezentos. Vindo. Trisentos e quarenta. Vamos mais uma marcha ainda para nos deliciar. Trisentos e oitenta. Trisentos e noventa. Quatrocentão. Demorei um tempinho para passar a sétima. Doze, treze, quinze. Vai, filhote. Vinte. Aê. Passou da casa dos vinte. Vinte e cinco. Meu Deus. Vai acabar o retão. quatrocentos e trisentos e trinta. Ai, papai do céu. Quatrocentos e trinta e o... Consegui segurar. Vai lomba abaixo, hein. Dois. Eu vi. Meu Deus. Vai acabar a reta. Quatro, três, dois. Morri. 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 Adeus. Mundo cruel. Ai, que dor do coração, velho. Desculpa, culisada. Desculpa fazer isso com o Chiron. Mas é tudo para o conhecimento. Quatrocentos e trinta e dois quilômetros por hora, velho. Quatrocentos e trinta e dois quilômetros por hora. Vocês me perguntam qual é o top speed do carro. Olha a frente. Acabei com a frente. Vamos ver aquele top speed de ré. O famoso deep spot. Top speed ao contrário. Olha a marca de freio, velho. Ó, cento e três quilômetros. Cento e quatro quilômetros por hora de ré, velho. E a velocidade que ele faz os cento e quatro quilômetros por hora de ré, velho. Dá para fazer rachinha de ré contra muito carro de rua aí, velho. Vamos lá. Olha lá. Ha, 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 ha. Fazer aquele cento e oitenta padrão. Aquela brincada com o Chiron agora. Ó, quatrocentos e trinta e dois, galera. Foi mais do que a gente esperava, né? Pelo que eu li da Wiki ali, os quatrocentos e vinte. Eletronicamente. Controlado eletronicamente, né? Não permitiria passar desses quatrocentos e vinte no carro original, na vida real. Mas aqui no Forza conseguimos o quatrocentos e vinte e dois, velho. Nossa, olha só o jeito que o mundo fica, velho. O mundo fica todo assim, ó. Uh! 60 FPS. Olha lá. Fortecentos e vinte de novo. Me dá aquela freada, galera. Monstro. Eu freio de mal. Ha, 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 ha. Que delícia, Chiron. Que delícia, cara. Meu! Cara, que delícia. Esse som de motor é espetacular, velho. Atração nas quatro, né, galera? Integral. Não sei se eu falei pra vocês que ele era atração nas quatro. Deve ter falado. Olha o tamanho da freada que eu tenho. Sempre tem um controle, né? Essa câmera aqui eu acho fera. A camerazinha da vovó. Porque a vovó vai assim no volante, né? Ha, ha! Meu Deus. Olha que coisa linda esse velocímetro, galera. Os contadores. Olha lá. Tem um cronômetro interno ali. Oh! Puxei demais! Puxei demais! Ai, não se capota, mas não breca. Não brequei, não brequei. Ah, não. Cara, eu acabei com o Chiron. Eu acabei com o Chiron, velho. Vamos tentar fazer umas curvas com ele, galera. Vamos pra parte de circuito aqui. 432 de frente. 104, né, de ré. Claro, não é nem um... Um rejeira dando ré. Um rejeira que vai a 400 por hora de ré. Mas sempre que isso já dá uma alegria, já. Se tiver que manobrar no estacionamento, no shopping, num lugar assim, tu vai conseguir manobrar com o Chiron, ó. Rapidinho. Ah, velho. Quer dizer pra vocês que eu estou com medo de andar com ele. Ah, passei ré. Cara, sem ABS é muito difícil de flotar. Por isso. Ah, meus amiguinhos aqui, ó. Eu tinha dois brothers aqui, né? Agora eu acho que eu só tenho um. Aqui do lado. Eu tinha dois caras que ficavam aí, ó. Ah, agora eu só tenho um, velho. Eu acho que se separaram, hein. Ah, 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 ah. Hum. Ah, que frear muito antes. Ou era aqui que ficavam os dois caras? É, de qualquer maneira não tem mais. Quero ver como é que ele se comporta na... Um lugar misto mesmo. Apesar que se eu for correr com ele, galera, eu vou... Eu vou ligar os assistentes, né? Ó. Puxa, velho. Uou, foi embora. Sem controle de tração, sem controle de estabilidade. Botou de lado, acelerou. Até logo. E outra coisa, né? Eu não fiz... Ah, aí. Caramba, é muita força. Eu não fiz nenhum esquenta com esse carro, né? Normalmente quando eu faço os vídeos de força, ainda mais com carros bem fortes, assim, eu levo eles lá pra Silverstone e faço um esquenta com o carro lá, né? Esse aqui não. Esse aqui eu já comecei o vídeo, ó. Com força vista e sabia que eu ia trazer pra Alemanha, então eu não... É o meu primeiro contato mesmo com o carro, né? Ó a frente saindo, ó a frente saindo. Tração nas quatro, velho. Se tu liga os assistentes, fica muito bom. Apesar de ir mal, vou chegar em primeiro, hein? Tem que ver que eu vou chegar em primeiro? Só olha. Curva perfeita. Vai vendo. A meio por hora. Vamos lá, espitão. Vem que vem, espitão. Chegando em primeiro. Uh! Primeirão. Eu disse. Curiosado, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido mais esse gameplay do Forza Motorsport 7. Hoje um... Um Forza Vista. Uma Speedpedia. E um Top Speed. No tão aguardado Bugatti Chiron. Cara, e é claro, se vocês quiserem, se vocês apoiarem bastante esse vídeo aqui, eu trago sim! Uma corrida com ele, velho! Ai, vai ser complicado de segurar, mas não dá nada. Eu treino e tento fazer uma corrida bacana com ele. Mas hoje era pra gente matar essa curiosidade. Pra vocês saberem mais informações do carro. E descobrimos qual seria, né? O Top Speed dele no jogo. 432 por hora, 104 de ré. E esse som espetacular é uma nave. É realmente um carro, assim, acima, né? É um nível diferenciado. O troço é absurdo, cara. Espetacular. Espero que vocês tenham curtido. Deixa teu like no vídeo aí. Se é que tu não deixou até agora, te inscreve no canal. Se tu ainda não for inscrito, se tu já é inscrito, clica no sininho pra ativar as notificações de vídeos novos. E também compartilha geral o vídeo e o canal Speed Corp aí nas redes sociais que tu tem a perfil. No Facebook e no Twitter. Muito obrigado por ter assistido e um forte abraço! Esse vídeo foi um oferecimento de PSN Games VH, onde tu encontra todos os jogos da PSN com os melhores preços em um site 100% seguro. Link na descrição.